Dizem-nos que o Monte Everest mede 8.848 metros de altitude. Estima a altitude do Monte Everest, reescrevendo-a como número na forma x vezes 10 elevado a y metros, em que x e y sejam números com um só algarismo. Vamos lá pensar na forma de fazer isto. x e y têm de ser números com um só algarismo. Isto é, se quisesse-nos escrever em notação científica, ficaria algo deste género. 8,848, está certo? 8,848 vezes 10. Tenho de ter cuidado, tenho de escrever vezes assim, vezes 10. Agora vou usar este sinal, o acento circunflexo, para indicar expoente. Vezes 10 elevado a, desloquei a vírgula, vejamos. Para passar de 8 para 8.000, tive de acrescentar 3 zeros. Portanto, vezes 10 ao cubo. Era isto que eu faria, se nos pedissem para representar a altitude em notação científica. Mas não nos pedem para representá-la em notação científica. Pedem-nos que estimemos a altitude do Monte Everest, reescrevendo-a nesta forma, de modo a que x e y sejam números com um só algarismo. Como escrevi aqui, 8,848 não é um número com um só algarismo. O expoente 3 é um número com um só algarismo. Pelo menos a parte do y já está bem. Mas tenho de reescrever esta parte nesta forma, em que isto seria o x. Tenho de reescrever esta parte como um número com um só algarismo. O segredo está no facto de nos pedirem para estimar. Então, se eu quisesse estimar 8,848, arredondaria para 9. Então, vou apostar em 9 vezes 10 ao cubo. 9 vezes 10 ao cubo é 9 mil. E 9 mil metros é uma estimativa bastante boa. Vamos confirmar. Aí está.